O que é o Vlad Oliver? Eu queria até trazer aquela nossa amiga da Windy Echo, aquela Walker Windy Echo, que é do próprio lugar, aqui a gente está no Quarry, Limestone Quarry. Isso aqui foi o material que foi usado para aquele vídeo. Este vídeo aqui, Limestone Quarry, é o cenário daquele vídeo da menina, que é o lançamento do Unreal 5, etc, etc, etc. Aquele lançamento eu acho que eles estão até escondendo, viu, cara? Porque um arquivo de 100 GB é um arquivo que o pessoal xinga muito depois por não ter conseguido mexer no troço, etc, etc, etc. Bom, uma coisa que eu diria para vocês, eu estou aqui, perdidão, gostaria de... Eu não sei como é que sobe isso aqui, cara. Eu estou com esse material aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu... Se eu fecho isso aqui, eu vejo o resto, vejo. O que nosso amigo... Vejam só, o que nosso amigo Marcos Ramoni sugere, e que eu acho que é senso comum, mas que é muito bem-vindo de você falar, é o seguinte, existe a possibilidade de você vir aqui no seu histórico e procurar pelo que você quer, por exemplo, The Calls, ou Surfaces, ou Imperfections, não sei o que, não sei o que lá. Mas se você vem nas suas collections, ok? Nas collections, as collections já têm coleções mais atualizadas, mais contextualizadas. Então você consegue trabalhar, ok? Então a gente vem aqui de novo, deixa eu ver, Lime Stone Quare. Eu nem sei onde eu estou, né? Quando a gente vem aqui, entra aqui. Cadê ela aqui? Search. Search, entra. Lime Quare. Entra aqui, cara, dá um search nessa tralha. Bom, eu não sei trabalhar nisso aqui, meu cara. Pô, isso aqui o tempo todo me enche os pacováveis, cara. Lime. Mas eu sei que eu estou com os materiais aqui dela. Mas eu gostaria de environment. Cadê você? Assets, all assets. Lime Stone Quare. Search. Cara, search? Search. Como é que você vai dar um search aqui? Aqui, acho que... Deixa eu ver. Vou dar um X aqui. Caste, então... É qualquer nota, né, cara? Aqui. Bom... Lime. Acho que eu tenho que procurar em algum lugar aqui. Vejam que isso aqui não é uma coisa simples, cara. Não é uma coisa muito... E o onde deve? Ele devia mostrar os últimos pra gente. Ele devia ser bacana, né, cara? Pra gente não ficar nesse inferno de uma coisa simples que eu queria procurar. É... All environments. All environments deve ser... Ah, cara. Onde que eu vou achar isso aqui? All environments... É... Não custa aqui. Vou dar um Lime Stone Square aqui. Vamos ver. Ele não vai, cara. Ele não vai. Vai pro inferno, então. Se não vai pra onde eu tô querendo que vá. Bom... Não importa. Aqui tem um natural. Aqui, agora ele aparece. Esse filho é da mãe. Aqui está. É muito mal concebido isso aqui, pra vocês terem uma ideia. Não é muito versátil, né? Esse objeto aqui foi o que a gente já baixou. É um material, não é um objeto. O que nosso amigo Ramon explica... Ele fala assim... Cara, não vai atrás de pedrinha uma por uma aqui e tal, não sei o que. É preferível você ir atrás de um objeto inteiro, como esse aqui. Esse é um objeto, Limestone Rock, aqui. Que é mais bacana de baixar. Porque ele é um grupo inteiro de materiais. Se você está querendo simplesmente colocar... Vamos dar um Add aqui. Vejam que esse é o processo. É o processo... Sempre Medium Quality eu tô usando. Eu estou usando, né? Isso não significa que você deve usar. Se você tiver uma máquina poderosíssima... Aqui... Não, é de aqui, meu. Se você é Fully, vai chegar até dois. Em vez de um só. Bom, aqui está o objeto. Cinco itens, cara. Cinco itens, cinco itens. Bom, se eu clicar e colocar o objeto aqui... Vejam só, ele tá. Vamos enterrá-lo aqui um pouquinho. Não posso... Eu vou tirar esse múltiplos de dez aqui... Pra gente enterrá-lo de uma forma um pouco mais. Lembrem-se daquele material Vertex que eu expliquei pra vocês. Ok? Vamos dar um Shift aqui. Shift. Ah, não. Não é Shift. Desculpem. Alt. Alt. Rotate. Isso aqui é a primeira coisa que a gente faz pra não... Né? As coisas não ficarem parecendo... Primeiro não ficar parecendo um adesivo mesmo. Aqui tá bem parecido com um adesivo, né, cara? E depois pra... Enfim, né? Pra gente dar... Veja, se a gente for usar o Scale... Usa um Scale pequeno, não muito grande. Ok? Porque o Scale grande vai... Vai mostrar diferenças de resolução aqui... No seu objeto. Isso aqui pode ficar ruim. Ok? Vejam só. Se eu der um Alt aqui... Duplicar pra lá... Dá um Rotate aqui... Se eu mudar simplesmente... Algumas... Algum... Altura, etc, etc... Veja, eu já modifico drasticamente a minha situação aqui. Ok? Bom... Isso é o que diz o nosso amigo Marcos Ramon, né? Ou seja... Procure famílias de... Famílias de troço pra você baixar. Ok? No outro Bridge... Ele te mostra... Esse Bridge aqui me parece muito... Veja, eu não tenho aqui... Eu gostaria de ter... Algumas coisas que o outro Bridge... Ou seja... Você fala... Mas o que é o outro Bridge? Isso aqui é o link do Bridge... De dentro do... Do Unreal. Eu posso usar o Bridge como um objeto separado. Ok? Ah... Cancel esse autosave. Cara... Um milhão de vezes esse filho da puta... Eu já vi aqui... Cinco milhões de vezes... Pra tirar essa porra desse enable... Set as default... Eu não quero ele... Eu não quero que ele fique salvando, meu. Já disse isso um milhão de vezes... Eu não sei como fazer... Pra tirar essa porra daqui... Bom... Que seja, né? Então vamos lá... Vamos popular um pouco mais... Com mais alguns objetos... O ideal... Não é fazer como eu estou fazendo... Ou seja... Do menor pro maior... É sempre do maior pro menor... Então... Seria interessante a gente trazer... Se eu quero trazer um objeto aqui... Maior, né? Eu gostaria de trazer... Vejam só... Lá no Storm Rock... Eu vou baixar esse aqui, cara... Esse aqui eu gostei... Bom... O nosso amigo Ramon... Sempre fala... Cara... Se você achar um troço aqui... Vai baixando os troços que você acha bacana... É... Vamos baixar esse aqui... Ok? E vamos baixar esse aqui... O que acontece é o seguinte... Procure popular a cena com o menos... Ou o menor número de... Especialmente porque esses troços aqui são gigantescos... Né, cara? Eles são gigantescos... Então procure popular com o menor número possível de... É... Deste tipo de material... É preferível você duplicá-lo... Aqui... Veja... Eu já enchi... Já lotei meu... Meu Unreal lá de pedra, né? Já está lotado de pedra... Vamos ver aqui... Gravel... Tal... Não sei o que... Isso aqui é... Negascan 3D asset... Bom... Lá no... Urban... Cadê as surfaces aqui? Cara... Onde foram parar? Não baixei nenhuma? Ah, eu acho que eu baixei elas todas... Mas não apliquei, né, cara? Se eu baixei essa aqui... Mando aplicar... Mando aplicar essa aqui... Mando aplicar essa aqui... Sucessfully exported... Isto aqui que eu já fiz não é bom, cara... Não é bom... Já passou da conta do número de... O número de tralha que eu devia baixar aqui... Mas como não vai ter mais nada no meu... No meu 3D assets aqui... Vamos ver... Lá no stone... A gente vai dar uma olhada nesses troços aqui... Veja só... A pedrinha aqui é bem pequena, cara... Não gostei disso aqui, não... Isso aqui... Eu até limaria para falar a verdade... Isso aqui é que me incomoda profundamente... Ou seja... Veja só... São pedras pequenas... Não gostei de nada disso, para falar a verdade... O isqueio aqui... O isqueio pode dar uma... Não é bom usar muito isqueio, cara... Não é bom... Vou confessar a vocês que não gostei muito dessas pedriscos aqui... Está meio perdidão no espaço, né... Cara... Eu queria um troço maior... Mas... Talvez esse troço aqui... Ele sirva para a gente... Deixa eu ver aqui... Vou procurar aqui... Que if query... Era exatamente isso que eu não queria fazer, cara... Vou ser sincero com vocês... É trazer pedrinhas pequenas... O problema deste troço aqui... É que você não fica vendo... Você não vê com muita cuidade... Qual é o tamanho desses troços, né, cara... Qual é o tamanho... Dá a impressão de ser pequeno... Query, please... Limestone Slash... Limestone Slash... Limestone Slash... Vamos baixar esse aqui... É... Sinceramente... A minha intenção... É não... Vamos instalá-lo aqui lá... Vamos ver... A minha intenção é pegar uma pedra só... Como nós fizemos no game... Uma única pedra... Aqui... Vamos ver aqui... E... Limestone Rock... Limestone Rock... Vamos ver... Ah... Vá pra porra, cara... Cada pedra pequenininha... Eu queria... Isso aqui não serve pra nada... Pra falar a verdade... Ok... Bom... Tá aqui, né... Bom... Na verdade... Tudo bem... Vamos deixar isso aqui... É... Provavelmente... Deixa eu ver... Se eu... Popular isso aqui... Vou dar um alt aqui... É... Rotate... Rotate... Vamos ver aqui... Rotate... É... Scale... Eu não gostaria de fazer assim... Pra falar a verdade, cara... Mas... Eu queria ter uma cena bem pequenininha... Na verdade... Nossa... Tá... Ruim, né... Ruim isso aqui... Existe a possibilidade... Sempre de você entrar com a pedra... Uma na outra... Etc... Etc... Bom... Não tá... Não tá de todo mal... Vai... Vamos pegar mais uma aqui... Não é assim... É... Com alt... É... Rotate... Cara... Ela... Ela também não tem... Ela não tem... Deixa eu ver aqui... Vem pra cá, meu amigo... Aqui... 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 É... Ela não tem parte traseira, né... Cara... Então fica difícil de você... Mas... Olha... Não quero mais que isso... Isso aqui tá de bom tamanho... É... Não façam isso que eu acabei de dizer pra vocês... Ou seja... É... Esse aqui é um outro, né... Cara... Esse aqui vem aqui... Nossa... Nunca vi elementos tão feios... Pra falar a verdade... Né... Aqui... Mas isso aqui... Pronto... Ajuda a dar uma populada... É mais ou menos isso que eu queria... Bom... Eu posso trazer algumas coisas... Eu queria fazer um teste... Aproveitando a coisa aqui... Queria fazer um teste que é o seguinte... É... Quando a gente entrar no folhas... Pra dar uma folheada aqui... É... Eu queria tentar usar as folhas do... Do próprio Valorant... Mas... Vamos ver se isso aqui dá, né... Mas vamos parar por aqui... File, Save All... Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo... Eu estou disso... Eu estou satisfeito... Com este... É... Com este acabamento aqui... Na verdade... Eu poderia vir aqui agora no... Eu não sei se no Brushfire... Design Packs... Master Material... É... Eu não trouxe quase nada... É... No... No Brushfire... Porque eu queria leve... É... Pra pegar as Distants... As Distant Lands aqui... Eu poderia colocar uma... Uma montanha lá atrás... E se atirar... Esse ar de deserto aqui... Por enquanto é isso aí... Não sei se não... Não sei se não... Eu... Eu... Obrigado.